Direto de Juazeiro, Juazeirense e Vitória se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Melhor pro Vitória, Rodrigo Andrade, boa bola no Léo Gamalho, ele tem espaço, é matador, fez a finta, Léo Gamalho! Gol do Vitória! Olha! Artilheiro é assim, se não der no chute vai na sorte do desvio, abre o placar o Vitória no lado alto, Léo Gamalho, brilha a estrela do artilheiro, Léo Gamalho! Um gol pra dar calma, contando com a sorte, o gol contra, aquela bola que ele espalmou, Adriano Michael Jackson, o melhor pra ele, tem jogador da Joselice na área! Bola pro Clebson, Michael Jackson na área, ganha na velocidade, em cima pro Michael Jackson, o golaço! Gol! Cruzamento do Clebson na medida pro Michael Jackson, ele só diz assim, é assim que se faz, manda a bola pra baixo, quica no chão, morre no fundo das redes do goleiro Dalton. Temos aqui na TV, Juazeirense e Barcelona com chuva. Tenta Eduardo de longe! Vem bola na área, buscando Léo Gamalho, dá um, tapa por ali o Clebson, a sobra do GG, tem topo por cima! Michael Jackson faz bem o pivô, boa bola, tem espaço, pegou muito mal, pegou embaixo o NAP, adoi também o Clebson, vem bola na área! Passou muito perto, tem o Rodrigo Andrade, é pra ele a bola, tem a opção do Raylan, optou por bater de muito longe! Aproveitar o Léo Canu, a sobra ainda é da Juazeirense, Nildo Petrolina, Juazeirense, raspa Ian de cabeça, a sobra é do Clebson, manda pro gol! Melhor pra Juazeirense, a sobra ainda é do Vitória, Léo Gomes, arrisca o chute! Pra vocês, porque lá vem o Vitória, Osvaldo, manda na área, tenta raspar de cabeça, o Dunkler! Volta no Dunkler, passe longo, encontra o GG, manda pro Gustavo Blanco, que bate direto, pelo lado de fora! Reinaldo, volta no peito, bola na área novamente, Ian, ajeita e bate! A gente teve mais uma mudança aqui, entrou com a 20, Diego Torres, saindo com a 7, GG! E lá vem a Juazeirense, tem a opção na área, que golaço! Gool! Gool! Da Juazeirense! Nildo Petrolina é o nome dele! Uma jogada trabalhada, pelo lado direito! Reinaldo, tabela ali com o Neto Baiano, e vai pra linha de fundo! Achou o Kessler no meio, que acha mais o lado esquerdo! O Nildo Petrolina, que mete um foguete, não quer saber de brincadeira, é jogo pra Pirão! Aqui o Adalto Moraes! Jogador, goleador, fez uma boa partida no jogo de hoje, daqui a pouco eu falo que vem a Juazeirense! Ian, manda na área, saiba do Reinaldo! Gol! Da Juazeirense! Reinaldo! Aumenta o placar no Adalto Moraes! Faz a festa, a torcida do Ajuazeirense! Explode pra comemorar! 3 a 1! Jogada começada pelo Neto Baiano! No cruzamento do Ian na medida, o Reinaldo amplia e deixa a Juazeirense muito mais tranquila! Com todo respeito ao voto da galera, o Léo Gamalho, mas o Nildo Petrolina foi importante! E vem o Vitória, a bola na área, pega de primeira! No momento em que termina o jogo no Adalto Moraes! 3 pra Juazeirense e 1 pro Vitória!